E eu sou o Ikurojo, eu to aqui nesse jogo chamado Kaiju Super Date Tete Que é basicamente um jogo que eu achei, aquele é indie e tal E mano, basicamente ó, pra você jogar, esse aí é você, esse bonequinho aí Você tem que pegar umas partes, construir um colossal date, eu não sei o que é isso E dirigir até o seu monstro solitário Eu pensava que era pra destruir, mas não é ó Tá, esses aqui são os critérios, os critérios pra um perfeito encontro Pra ter uma correspondência boa e tal É, você tem que ter características sexy, você tem que ser alto, tem que chegar cedo E tem que ter elogios do espectador, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, começar pro nosso encontro Eu jurava que esse jogo era tipo pra você, pra você lutar contra o monstro, mas nem é ó Tá, vamos lá, pegar isso aqui, essa base Opa, não é essa, é essa, vou botar aqui Pera aí, pegar a roda, tá aqui a roda Pera, ah, entendi, já é pra começar ó Onde que eu rodo? Pro outro lado Não, não, pera, 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 pera Opa, meu Deus, tá aí ó, meu Deus Ah, tá aqui, sei Tá, pronto, pronto, eu vou ativar isso aqui, eu vou ativar, vou ativar isso aqui também Ó, tem outra base, outra base, outra base É, meu Deus Pera, 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 calma, calma, calma Meu Deus, mano Pera, ele tem mais parte, vou colocar bem aqui ó Olha, tem uma perna Pera, deixa eu desativar isso aqui, isso aqui Calma, eu vou rodar Meu Deus, mano, é muito complicado Pera, 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 por que que isso aqui tá indo pra cá, mano? Eu vou pegar isso aqui, vou colocar isso aqui Aqui, calma, não cai Como é que eu vou pegar essa base, mano? Será que não dá pra atirar? Pior que tipo Tem tempo, sabe? Pera aí ó Ah, agora dá pra pegar ó, boa Ele já tá alto já, vou colocar isso aqui assim Vou pegar esse foguete Vou colocar aqui, ah não, pera, 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 pera Essa base aqui é de boa Ai meu Deus, tem que tirar tudo, tá Eu vou colocar bem aqui ó, e a outra eu vou colocar lá em cima É aqui né, que gira Vou pegar essa base aqui, colocar mais, ah É, tá funcionando, tá, tá, ah não, vai cair, vai cair, mano Vai cair, putz Meu Deus, mano Pera, vou rodar isso aqui pra cá Eu vou deixar, eu vou deixar assim ó Mano, é muito difícil Você tem que tipo, saber muito construir o negócio Vai Olha, tá indo, tá indo Olha, tem uns, uns itens aqui, mano Que eu não sei pra que Ah, esse aqui é feio ó Eu vou colocar esse bicho pra cá Boa, 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 boa Ó, acho que vai dar certo Agora tem mais item ó Mais roda, boa, boa, boa Se eu chegar cedo, eu acho que Olha, acho que isso aqui vai dar energia ó Olha Pera, pera, calma, 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 calma Meu Deus, agora vai Mano, olha essa minha construção doido Tá horrível Eu tenho que desfazer isso aqui Senão não vai dar Calma, calma Vou desativar tudo Como é que eu vou subir aqui, mano Não Desativa esse, desativa esse Eu vou pegar aquela base Não tinha uma base aqui, não tinha? Maior Meu Deus, mano Tá muito complicado Pera, eu vou girar assim ó Vou girar esse negócio assim Vou tirar tudo Mano, é muito complicado Porque tipo, você tem que Ah Esse salto aqui que nem faz sentido Tá aqui Mas eu tenho que deixar bonito Meu, meu, meu negócio Pronto Agora eu acho que vai, 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 vai Vai dar certo Meu Deus Mano, tá muito difícil Sério Eu nem sei o que, o que que é o meu robô mais Tem uma plataforma muito grande aqui Eu não sei mais Sério Eu, eu, eu tô tentando aqui Mas não Construir uma base assim Eu acho que dá certo É que aqui é muito íngremezinho ó Bora, 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 bora Meu Deus, mano Eu não consigo Eu perdi os itens Simplesmente Eu vou pegar só isso aqui mesmo Vai dar certo Eu, eu, eu creio que vai dar certo Rodar isso aqui pra cá Vou colocar aqui ó Pronto Agora eu vou ativar isso aqui Isso aqui, isso aqui Olha, tem um negócio de energia né Boa Outra roda Boa, boa, boa Não, isso aqui não Olha, o que é isso Olha, tem um negocinho aqui ó Boa Outra base Vou colocar aqui Lá e vai, lá e vai Nossa Um olho Um óculos no olho Pera, eu vou colocar lá em cima assim ó Por que que é baixo? Ah Olha, tem uma moda pra colocar uma moto Ó, ficou mais alto Eu queria colocar uma outra base aqui ó Ó Ah, o olho tem que ficar alto mesmo ó Tá ficando lindo, tá ficando lindo Lindo, 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 lindo Olha, olha isso mano Tá perfeito Outra Não, roda não Eu quero Ah Eu quero outra coisa Eu quero isso aqui ó Outra perna Vai ficar lindo, vai ficar lindo Vai ser tipo Tipo o Freysinho Tá ficando legal, tá ficando legal Minha nossa Vai lá, vai lá, vai lá Outro sapato, sapato, sapato Uma boca Vou pegar essa boca Vou colocar aqui ó Nossa, mais 400 Perfeito Outro sapato Será que se eu colocar outro olho ali Vai ficar muito feio Aqui ó Boa Vou ativar isso aqui Bora, bora, bora que dá certo Vai, vai, vai Olha, tem mais motor Pra ficar mais forte Pera, eu vou pegar outra roda Não, roda, roda, roda Vai, vai que dá certo Vai, 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 vai Só vamos Encontramos, encontramos ele Será que ele vai gostar? Vamos lá, vamos lá Date Selection Será que é pra mim fazer alguma coisa? Pera, pera Que eu acho que eu tô muito em cima Fica parado Fica parado Romance Olha Mano Olha o tanto de ponto que eu consegui Ó A altura passou Nossa Love Love É amor correspondido Confirmado Nossa, mano Aê Que da hora, mano Tá, bora Só mais uma Só pra completar Vamos lá, vamos lá Ó Eu vou colocar aqui ó Eu já sei mais ou menos Como que tem que ser o negócio Tá aí ó Boa Daí eu vou colocar as rodinhas aqui ó Mano O outro ficou muito feio, doido E deu certo Aí a gente pega isso aqui Eu vou girar Eu vou girar assim ó Tá aí ó Nosso carrinho Até que não tá tão ruim não ó Vou colocar aqui E vou colocar um negocinho aqui ó Pronto, aqui Lá vai Ah, é porque ficou pesado ó Tem que equilibrar esse negócio Só botar assim ó Pronto, acho que ele dá certo agora Pera Mais alto Ah, eu tirei a roda, droga Fica da hora Ó, ó Uma roda maior E um foguete Ótimo, ótimo, ótimo Foguete ajuda muito, mano Fica bem mais rápido ó Eu vou colocar aqui Eu peguei o jeito já do jogo É porque eu não tava me situando muito nos controles Mas peraí Eu vou tirar aqui Vou colocar essa roda mais pra cá Aqui embaixo Aqui ó Pum E essa roda zona gigante Eu vou colocar aqui ó Pum Tá aí ó, agora vai Não, pro outro lado Ai meu Deus Para, para, para Eu tenho que girar esse negócio Mais pra cá assim ó Agora vai Não Tá aí ó Pum Então meu amigo Que vai ter até Droga Para, 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 para Eu vou colocar duas rodas dessa agora Vou subir mais um pouquinho Pronto, tá aí ó Boa, boa, boa Mais alto ó Ficou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Aqui Nossa mano Tá muito alto o negócio Só que tipo Tá só um negócio Tipo com muito carrinho Pera, pera, pera Até aí eu vou colocar uma rodinha aqui ó Tem mais foguete ó Mais foguete Vou colocar aqui o foguete Tem que ativar isso aqui né Ativar esse Não Pra cá Boa, boa, boa Eu quero Eu não quero pegar Foguete Eu quero pegar Ai meu Deus Volta, 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 volta Pera, para Eu quero pegar isso aqui ó Ah não Droga O que eu fiz Pera, pera homem Pera Calma Boa Boa Olho, 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 olho Pera aí Esse aqui tem que parar Esse aqui tem que parar Esse aqui tem que parar Vamos pegar as coisas aqui Olho O olho tem que ser lá em cima Ai meu Deus Vai ficar muito bonito Boa Um sapatozinho né Pra combinar Boa Olha tem uma cabeça Agora vai Agora vai ficar bonito Uma cabeça É muito bom né Tipo tem uma cabeça Assim, um robô assim né Só, só, só pra saber assim Ai meu Deus Vai Deixa eu pegar esse olho aqui Vou botar na cabeça Não, eu sei que é Tá baixo Mas vai dar certo Calma Ah, eu tenho que pegar um Eu tenho que colocar um por um Na real Pera aí Agora eu pego aqui o olho Eu preciso colocar uma plataforma ali ó Ali ó, boa Pera Eu vou pegar essa plataforma aqui na real Ai meu Deus mano Vamos, 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 vamos Botar essa plataforma aqui Pegar esse chapéu Vamos lá Agora vai dar certo mano Agora vai ser só sucesso Boa Tá muito alto O negócio tá alto demais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai meu Deus Não, não, não Não acredito Mano, eu não acredito mesmo O que isso aconteceu Se eu girar esse foguete Ah não Se eu nem solta esse Gira esse, gira esse Gira esse pra cá Mano O porquê, tá ligado Pera, eu acho que eu consigo consertar isso Acho que eu tenho que tirar essas coisas aqui daqui ó Tá muito pesado Meu Deus mano Não Meu Deus Calma Calma, calma Calma, calma, calma Muito, muita calma Como que eu vou virar esse negócio Eu vou pegar Pera Vou pegar um bicho desse Vai virar, vai virar, vai virar Ai ajeitei Pera, agora eu preciso só parar isso aqui Deixa eu pegar a cabeça Ah não Não Não, vai descer tudo Não Calma, vai dar certo Eu não tenho cabeça mais Mas eu tenho esse chapéu aqui Vai dar certo ó Peguei um olho ó Perfeito, perfeito Vai ficar perfeito, vai ficar perfeito Não tá feio, não tá feio Para, para Que isso É um brinco, um colar É um colar ó Um óculos, um óculos Vai ficar charmoso Um óculosinho Não, não Virou de novo Mano, virou de novo Vamos lá Virar isso aqui Daquele jeito lá Vai, 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 vai Ai meu Deus Agora 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 Eu não sei mais Agora 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 Ferrei Tudo Pera, vou tirar isso aqui A gente tem que desligar esses negócios aqui ó Meu Deus do céu Não, não, não Agora Meu Deus Olha o jeito que esse negócio tá andando Meu Deus Ele vai cair, ele vai cair Ele vai Ai meu Deus Ai Vai, 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 foi Putz Meu Deus Eu nunca vou conseguir chegar lá Eu tava tão perfeitinho mano Não tem como eu girar esse negócio Mano, o que é isso? Que criação é essa que eu criei mano? Pera aí Vamos girar pra cá Pra cá Ligar Ligar Vai, 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 vai Boa, boa, boa É que eu tenho que deixar um negócio tipo mais igualzinho, sabe? Vai virar pra cá Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou deixar isso aqui igualado Igualado, igualado Não é possível mano Tem como girar isso aqui? Tem como girar isso? Não, não tem Ai meu Deus Eu boto fé, eu boto fé Não, 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 não É sério, não Meu Deus Esse negócio só tá empurrando muito errado Eu vou tirar Quer saber? Eu vou tirar as rodas dele Vou colocar aqui Ficou horrível Vai dar certo Eu não vou chegar no horário, mas Em compensação Vai dar certo Eu, 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 eu creio que vai dar certo Boa, agora vai, agora vai Agora eu, eu, eu tenho fé que vai Vamos ligar Ativa, ativa, ativa Lá vai, lá vai, lá vai Aos pouquinho ele vai Aos pouquinho ele vai Ele vai, ele vai Ó, chegou, chegou Nossa, ele tá muito alto Vamos lá, vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Desativa tudo Deixa eu desativar isso aqui Isso aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver Romance Ó Ponto Ó, alto de ponto Nossa Ó Duzentos Nossa, dois mil e setecentos Ó Mano, olha a cara desse bicho Ele nem tá reagindo nada E tá dizendo que ele gostou, sei lá Não, não tá, mano É sério, não tá Não tem, não tem como Mano Pera, dá pra eu criar Ah, foi, foi Então esse foi o vídeo Muito obrigado Se você achou até aqui Se você gostou de... O que que esse cara tá falando, mano? Se você gostou de Kaiju Super Date with That E quer que eu traga mais algum Desses jogos indie e tal Só deixar nos comentários Que eu trago mais E se você tiver alguma Suggestão de jogo também Pode colocar nos comentários Que eu trago E é isso, mano Muito obrigado Se você achou até aqui E tchau E tchau